Podem aceitar o nome do sangue, os queridos podem virar, estamos aqui em comporta, literatura, palavra de Deus, para suas bendiciones, para nossas bendiciones, aqui as comporta, os amados podem ver, é uma escaleira, uma escaleira mais arriba, arriba, uma escaleira, vou entrar um pouco para os irmãos virar, uma escaleira, os coches passam, os autobuses, uma glória seja dada no nome do Senhor, para os irmãos podem virar, para o clínico, os coches passam, montanhas, tem montanhas, glória seja dada no nome do Senhor, lejos, montanhas, para os irmãos poderem virar, uma paisagem, uma paisagem muito hermosa, queridos, para que vocês possam receber, em nosso país, aí, Peru, Colômbia, Argentina, é uma oportunidade, para as pessoas receberem, a palavra, de Deus, através, pela literatura, onde tem, pequenos, ninhos pequenos, chegando a hora, os irmãos podem virar, pequenos, agora, essa é a dada no nome do Senhor, então, vão julgar, um pouquinho, então, subindo, escaleira, os irmãos podem virar, tem pessoas também, agora, que Deus bendiga os irmãos, de Peru, Argentina, Colômbia, e de outros países também, irmãos podem virar, minhas pessoas chegando, glória seja dada no nome do Senhor, bom dia, buenos dias, o irmão, o pessoal, o irmão não passou, aqui, um pouquinho, mais adelanto, o irmão não se pode mirar, tem muitas pessoas, que tem essas habitaciones, aqui, esse lugar, que Deus bendiga nossos irmãos, vou mostrar um pouquinho, para que seus irmãos, viram, um pouco de erros, mais adelanto, mais adelanto, minhas, brincando um pouquinho, também, as casitas, que Deus bendiga, meus irmãos, nós vamos continuar, irmãos, aqui, em composta, mais uma calha, quando nós outros passamos, e, também, as pessoas, receberam, a literatura, literatura, receberam, que Deus, bendiga as pessoas, que receberam, que podem ser um milagre, em suas vidas, glória seja dada no nome do Senhor. do Senhor, do Senhor, do Senhor.